Esse é o meu velho Fálico! Esse é o meu velho Fálico! Oi vem pro morro aqui do chapa que os cria te tacavara Vai, vai, senta, moleque! Oi vem jogando essa tabaca na piroca que te dispara Que te bloqueia, rajada, os capotas te tacavara 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 Oi senta na pica, desmenta na pica Desmenta na pica, desmenta na pica, desmenta na pica Desmenta na pica, desmenta na pica Lembra tao pro bônj dos sub... Valei senta na pica, desmenta na pica Desmenta na pica, desmenta na pica Desporta e tutu Ele senta na pica, desmenta na pica Lembra tao pro bônj dos sub... Como se te viu o g presum... Se uneiro sanbo pra o seeds de largo A pro dedos capotas te tacavara Capota a patavara É a b expects Galaxy S3 Capota a patavara É a b ante a patavara É a NC. Pai vai chupando minha bacita Pai vai chupando minha bacita Por lado e pro outro tu mete a linguagem Caramba minha quero ver Mostra troleira cima Pega velho Ôho eş Ôhoi vem pô morra aqui do xabo Que chegou a te само cavar Vai, vai, santa mule Vem joga nessa tabaca Piroca que te dispara, pipi, glock, rajada Os capota de te cavara Os capota de te cavara Oi senta na pica, dos pentas na pica, dos pentas na pica Dos rebaon arroba pro bordo dos fudos Oi senta na pica, dos pentas na pica Dos rebaon arroba pro bordo dos fudos Que brilha um gloquinho de raja Bandidos capatachata Rapata, capataporta é bandidos capatachata Rapata, capataporta é bandidos capatachata Pô vem chupando minha bicetinha Pô vem chupando minha bicetinha Pô vem chupando minha bicetinha Pro lado e pro outro tu mete a liga Para mim já quero ver, mostre-te-leu-te-se Para mim já quero ver, mostre-te-leu-te-se